Música Sua misericórdia A luz desceu no céu Brilha sorrindo a nós Brilha sorrindo a nós Sua misericórdia Veio acabar com as trevas Por amor a nós Por amor a nós Quando a terra Cantai Com os anjos Sim Pra receber O rei dos reis Tão santo Tão digno Tão digno Veio até nós Por sua misericórdia Veio salvar a todos Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor Glória, sua fidelidade alcançou a nós, alcançou a nós. Toda a terra cantai com os anjos, sim, pra receber o rei dos reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Com sua misericórdia, com sua misericórdia, toda a terra cantai com os anjos, sim, pra receber o rei dos reis, tão santo, tão digno, veio até nós. Com sua misericórdia, com sua misericórdia.